Vamos lá para mais uma resenha no canal, análise, embora Vitor Pereira teste, o Flamengo ainda é refém do seu quarteto ofensivo, a substituição de Everton Ribeiro por Vidal até surte o efeito defensivo, porém, resultou em uma equipe sem poder de criação, bem-vindo ao canal Mengão em 60 segundos se você não quer perder nenhuma notícia do Flamengo e quer ficar por dentro de tudo fique até o final e já de seu like para nos ajudar, embora o início de um trabalho seja um momento para testes. Foi somente após pouco mais de 40 dias no comando que Vitor Pereira optou por deixar a cautela de lado e mexer na formação do elenco do Flamengo. A primeira grande mudança promovida pelo treinador foi a substituição de Everton Ribeiro por Vidal na posição titular, a justificativa principal foi a necessidade de equilíbrio, especialmente defensivamente. O meio campo com Thiago Maia, Vidal e Gerson foi a alternativa escolhida para neutralizar. Embora tenha funcionado, deixou o Flamengo apagado no primeiro tempo e sem um volume expressivo de criação. A necessidade de equilíbrio, especialmente na defesa, foi a principal justificativa, não há titulares ou suplentes, o Everton entrou muito bem no jogo. Demos uma dinâmica muito maior na segunda parte e construímos o jogo com qualidade. Não posso dizer que o Vidal é titular, disse VP em coletiva, não esqueça já vai deixando seu comentário se o VP fez bem em desfazer o quarteto, mas a entrada de Everton no jogo foi decisiva, trazendo equilíbrio na criação de jogadas ao lado de Arrascaeta, que havia tido um primeiro tempo apagado. Com isso, o quarteto conseguiu encontrar o ritmo ofensivo que o Flamengo não havia alcançado nos primeiros 45 minutos, olhando pelo lado defensivo, o teste de VP foi bem sucedido, mas o Flamengo ainda se sente obrigado a escalar o quarteto ofensivo que já se tornou uma marca registrada. Esse grupo tem sido uma sombra para os técnicos que comandam o clube. E com o técnico português atual não tem sido diferente, entretanto, o calendário não tem sido um dos grandes aliados de Vitor Pereira. Embora o campeonato carioca possa ser usado como teste, a grande prova virá na Recopa. Com dois títulos que escaparam no passado, a pressão pela conquista equilibra a necessidade do Flamengo de finalmente ter uma boa atuação para começar o ano, não esqueça, já deixe sua opinião, o que vocês acharam da escalação do Vitor Pereira, ou deveria manter o que já estava dando certo? Sua opinião é muito importante para o Mengão, e deixe seu like, créditos da reportagem para o site GE. Já vamos deixar na tela para vocês, outro vídeo onde jornalista, Mauro César revela, o que falou com Brás, sobre VP.